Esta semana a convite do Clube de Criatividade de Portugal, Adriano Esteves traz a campanha publicitária do NTT.como Touchwood SH08C, um telemóvel exclusivo que foi limitado a 15 mil unidades e que juntaram rapidamente após o seu lançamento. A escolha musical de Bach, um dos mais famosos compositores da história, ultrapassa as fronteiras do mundo ocidental e confere uma simplicidade relaxante alinhada às características do produto. A campanha que vos trago, já tem 12 anos, é de um operador japonês NTT.como para um telemóvel exclusivo de madeira. O meu senhor queria a música de barro através de uma bola que desce num xilofone improvisado no meio de uma floresta com um efeito verdadeiramente zen que me causou um impacto seno pela leveza e beleza, aliados à tecnologia, que nem sempre é fácil de conseguir. Uma década depois, embarcamos num website para a Cosaúde, que faz casas madeira premium, com um mote made of nature. E soubemos desde logo a experiência que iríamos procurar criar. Fizemos filmagens na comporta, gravações de audiofiel recording da fábrica e natureza para usar nos headers da website. e fizemos a música à medida composta por Stephen Gillen e gravado num instrumento de madeira chamado marimba que nos deu o tom de experiência digital que procurávamos. Muito bem. E aí . . Tchau, tchau.